Atenção pessoal, está acontecendo um problema muito grave dentro da rede da Solana. Muitos a criticam pelo fato de não ser descentralizada, mas aparentemente uma plataforma de empréstimos que usa a rede Solana acabou passando um pouco dos limites, o que causou uma revolta gigantesca na comunidade. Vamos entender melhor sobre isso agora. Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E se você gosta do nosso conteúdo, não esquece de deixar o seu like, porque isso ajuda bastante o canal. Vamos lá! Meus amigos, a Solend, um protocolo de empréstimos da rede Solana com mais de 1 bilhão em depósitos, tomou uma medida drástica no final de semana para tentar impedir que seu ecossistema entrasse em colapso por causa de uma única baleia, um termo que se refere a um investidor que detém grandes quantias de criptomoedas. Uma proposta de governança apresentada no domingo, dia 19, pela equipe da Solend, aprovada com 97% dos votos e depois revogada, defendia que o projeto assumisse o controle sobre a conta de um único investidor, cujo balanço de 5,7 milhões de Sol, ou cerca de 170 milhões de dólares, representa 95% dos depósitos da moeda no principal pool do protocolo. O problema central aqui é que a posição em Sol da baleia está sendo usada como garantia para empréstimos de 108 milhões de estevolcões USDC e USDT. Caso o preço da Sol caísse para 22,30 até 20% dos fundos da baleia, ou cerca de 21 milhões, poderiam ser liquidados, um evento que a equipe da Solend descreve como catastrófico e capaz de fazer o restante dos investidores do protocolo perder dinheiro. A equipe da Solend tentou contato com um investidor anônimo para pedir que ele diminuísse sua exposição, mas não obteve resposta do usuário que está inativo há mais de 12 dias. A única solução encontrada pela Solend para evitar que o pior cenário se concretizasse seria assumir o controle da conta da baleia para que a liquidação fosse executada via mercado de balcão ou OTC e não em exchanges descentralizadas DEX, como aconteceria sem a intervenção. Essa estratégia envolvia nada menos que modificar o contrato inteligente do projeto, que segundo os desenvolvedores poderia evitar uma pressão ainda mais para baixo no preço da Solend, e evitar que a rede travasse protegendo os outros investidores do protocolo. No domingo a proposta foi lançada e ficou aberta para votação por apenas 6 horas, mas mesmo que a proposta tenha passado com uma aprovação esmagadora, ela não entrou em vigor e a equipe da Solend voltou atrás após uma enxurrada de críticas que recebeu da comunidade cripto. Então meus amigos, o que é que acontece aqui? Uma sequência de erros, obviamente. Encontram um problema e a primeira proposta para resolver esse problema é alterar um contrato inteligente e tomar controle da carteira da baleia. E está igual ao Estado, onde quando algo que eles precisam fazer foge de suas regras, eles vão lá e mudam as regras. A votação em si quase não atingiu o número mínimo necessário e foi decidida pelo voto de um único investidor. E tem algumas pessoas alegando, inclusive, que esse foi um voto falso gerado pela própria Solana, embora eles afirmem que não participaram da votação. Depois, as pessoas só tinham 6 horas para votar, o que eu acho que é muito pouco para entender a proposta e analisar direito as coisas. Ainda bem que eles voltaram atrás, até porque isso certamente seria um ataque às finanças descentralizadas. Mesmo assim, só essa iniciativa já demonstra que a rede está cheia de problemas e você também se não deixar o seu like nesse vídeo agora, neste momento. E é isso, meus queridos. Muito obrigada por terem assistido. Espero que esse conteúdo tenha sido útil e até mais.